Pessoal, esse é a Amora. O planalto da Serra de Santana dá de tudo, né? E a Amora também está presente na cultura da Serra de Santana. Produtores e agricultores da Serra de Santana também cultivam a Amora. Uma planta rica e com sabor delicioso, apesar de ser uma fruta pequena, mas a Amora, né? Ela é uma fruta muito gostosa e tem seus grandes significados. Olha aqui no pé da Amora. Imagens de Amora, aqui na Serra de Santana. Olha só que maravilha! Olha só que maravilha! E aí E aí Obrigado.